Saiba agora a importância da indicação geográfica para produtos agrícolas. Sou Francis de Oliveira e é um prazer ter você aqui no Jornal do Agronegócio Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural, Programa Paracatu Rural. Notícias do Ministério da Agricultura. O Registro de Indicação Geográfica, IG, é conferido a produtos ou serviços que são característicos do seu local de origem, o que lhes atribui reputação, valor intrínseco e identidade própria, além de os distinguir em relação aos seus similares disponíveis no mercado. São produtos que apresentam uma qualidade única em função de recursos naturais como solo, vegetação, clima e saber fazer. O marco legal das indicações geográficas no Brasil é a Lei da Propriedade Industrial, nº 9.279-1996, o que regula os direitos e obrigações sobre propriedade industrial e intelectual no Brasil. Atualmente, sua regulamentação segue a instrução normativa do INPE, nº 95-2018, que estabelece as condições para o registro das indicações geográficas. O Instituto Nacional de Propriedade Industrial, INPE, é a instituição que concede o registro legal de IG no Brasil. A coordenadora de indicação geográfica de produtos agropecuários do MAPA, Débora Comi de Santiago, falou com a repórter do MAPA sobre o reconhecimento de indicação geográfica, um registro conferido a produtos e serviços típicos de uma determinada região. É um prazer poder falar sobre as indicações geográficas, ou IGs, como a gente costuma utilizar, que, como você disse, fazem referência a produtos e serviços vinculados ao território e à população local. E o exemplo mais famoso mundialmente é o champanhe, que é o espumante francês da região de champanhe. Mas temos no Brasil muitos exemplos conhecidos, como o vinho do Vale dos Vinhedos, o queijo da canastra, o guaraná do Maués, só para citar alguns, né? Pois é. Bom, eu vou perguntar para você, então, aqui, Débora, quantos produtos desse tipo e quantas regiões com indicação geográfica existem hoje no Brasil? Qual é a vantagem para o produtor em conseguir um registro como esse? Atualmente, existem 85 indicações geográficas registradas no país. Dessas, 9 são estrangeiras e 76 são brasileiras. Esses registros abarcam diversos produtos, desde frutas, queijos, vinho, café, mel, mas também artesanato e pedras. Das 76 indicações geográficas brasileiras registradas até o momento, 61 são da modalidade de indicação de procedência, que é quando o nome geográfico se tornou conhecido pela extração, produção ou fabricação de determinado produto, e 15 estão registradas como denominação de origem, que é quando há comprovação de que as características e qualidades do produto se devem ao meio geográfico onde ele é produzido, incluindo fatores naturais, como clima, relevo, e fatores humanos, como saber fazer dos produtores. A principal vantagem do registro, que é feito pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, é a proteção do nome geográfico vinculado ao produto, permitindo aos produtores combater a usurpação desse nome, a falsificação de produtos e a concorrência desleal. Débora, eu vou fazer aqui uma pausa no nosso bate-papo para chamar o Daniel Leandro. Ele é presidente da Associação dos Produtores de Abacaxi de Novo Remanso, no Amazonas. Essa região fica perto de Manaus, e tem algumas características que ajudaram o abacaxi de lá a receber a indicação geográfica em 2020. A qualidade é tão boa que a produção já é vendida em Roraima, mas não para por aí. O Daniel explica que a meta é vender para todos os estados e até para outros países. A gente vem tendo contato com a Espanha, com Portugal, Emirados Árabes, já se houve um contato à procura dessa produção do abacaxi da Amazônia, do abacaxi que tem uma menor acidez, a gente costuma dizer o abacaxi mais doce, mas na verdade o abacaxi tem menor acidez. E a Embrapa, ela especifica três grandes fatores. O nível do mar, nós estamos abaixo do nível do mar, isso contribui para que o solo tenha menor quantidade de ácido, a grande quantidade de potássio na nossa região, e as técnicas que o agricultor desenvolveu. Que demais, né? E como é bom saber que a produção brasileira é valorizada aqui e no exterior. Bom, o nosso bate-papo de hoje é com a coordenadora de indicação geográfica de produtos agropecuários do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Débora Gomide Santiago. Débora, a gente acabou de ouvir, na prática, um exemplo de como as características de uma região podem influenciar positivamente um produto. Agora explica para a gente por que o reconhecimento de indicação geográfica tem a ver com sustentabilidade. A sustentabilidade está ligada à manutenção dos territórios. Estudos comprovam que as indicações geográficas podem trazer benefícios econômicos, sociais e ambientais para as regiões. Esses benefícios estão relacionados à agregação de valor aos produtos, à preservação do patrimônio cultural, da biodiversidade e de recursos naturais das regiões, geração de emprego e renda e movimentação de outros setores da economia, como a gastronomia, o turismo, o que contribui para a redução do êxodo rural. Quer dizer, então, que todo produto ou serviço com indicação geográfica é sustentável? Isso quer dizer que as IGs, quando bem estruturadas, têm esse potencial de sustentabilidade e que, por isso, elas devem ser consideradas como importantes ferramentas de desenvolvimento rural. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, é uma das instâncias de fomento das atividades e ações para indicação geográfica de produtos agropecuários. No MAPA, o suporte técnico aos processos de obtenção de registro de IG cabe a coordenação de indicação geográfica de produtos agropecuários vinculada à coordenação geral de agregação de valor do Departamento de Produção Sustentável e Irrigação da Secretaria de Inovação, Desenvolvimento Rural e Irrigação. O MAPA conta com orçamento próprio para incentivar a valorização dos produtos agropecuários através da utilização de signos distintivos. O Ministério oferta cursos, organiza seminários, reuniões e workshops, distribui materiais de divulgação, mapeia os produtos com potencial de identificação e promove parcerias institucionais. Bom, a gente vai agora para a cidade de Toméa Sul, no Pará, onde os agricultores estão cultivando um cacau de forma sustentável e simulando uma mata nativa. Por causa desse cuidado com o meio ambiente, o produto ganhou o reconhecimento de indicação de procedência em 2019. O Silvio Chibata, que é o presidente da Associação de Fomento Agrícola de Toméa Sul, conta para a gente essa experiência de sucesso. É claro, para nós que somos agricultores, mexemos com agricultura, o que nós queremos sempre é agregar maior valor aos nossos produtos. E hoje, o mundo mercado consumidor, principalmente internacional, eles querem saber todo o histórico, de onde provém o produto, como é que ele é produzido, o nome do produtor, aonde, local, tudo mais. Então, visando esse lado aí, que o trabalho foi feito para se conseguir essa indicação geográfica, que ela foi conseguida em janeiro de 2019, foi publicada na revista do NPI, e inclusive foi a primeira IG do estado do Pará. Até então, nenhum, ninguém tinha conseguido uma indicação geográfica aqui dentro do nosso estado, e o nosso foi o primeiro do estado do Pará. E por conta disso, a gente tem recebido vários apoios, vários convites para participar de eventos, para divulgação do nosso produto. Que trabalho bacana, Silvio! A gente deseja cada vez mais sucesso para vocês aí no Pará. E você, que está ouvindo o nosso MapaCast agora, quer buscar o reconhecimento de indicação geográfica para os produtos e serviços aí da sua região? Pode contar com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Explica para a gente, Débora, você que é coordenadora de indicação geográfica de produtos agropecuários, como é que o Ministério vem incentivando os agricultores a buscar essa certificação? O Ministério trabalha desde 2005 com a temática, desde articulando parcerias com instituições públicas e privadas e também prestando assistência diretamente às organizações de produtores, tanto por meio da coordenação de indicação geográfica aqui em Brasília, quanto através das superintendências federais de agricultura nos estados, onde existem técnicos capacitados para atender as diversas demandas dos produtores. Existe algum tipo de atendimento ou cursos para quem busca esse reconhecimento? A gente disponibiliza informações e material técnico na nossa página da agricultura, na aba sustentabilidade. Em breve, a gente vai lançar um curso básico de indicação geográfica na modalidade de ensino à distância online, na plataforma da Escola Nacional de Gestão Agropecuária, que é a Enagro, aqui do Mapa. Bom, eu vou te perguntar também, aqui para terminar, quais são as etapas para conseguir um registro de indicação geográfica? Por onde o produtor rural deve começar? Primeiramente, é preciso saber se a região tem o potencial para registro, né? Se ela apresenta alguma notoriedade ou vínculo com um determinado produto ou serviço. A partir daí, ele já pode buscar ajuda do mapa e começar o trabalho. A gente disponibiliza no site da agricultura, na aba sustentabilidade, um mapa contendo um levantamento das potenciais regiões do país para o registro de indicação geográfica. O produtor, o técnico ou interessado pode acessar essas informações e verificar se a região já consta no nosso levantamento. É necessário que os produtores se organizem em associação, cooperativa, etc., e solicitem o pedido junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial. E a documentação necessária inclui a descrição do produto, o modo de fazer, a delimitação da área geográfica e o instrumento oficial relacionado. Sendo que este documento, o instrumento oficial, pode ser emitido por nós quando se trata de um produto agropecuário, né? Todas as informações, conceitos, legislação relacionada estão disponibilizados lá no nosso site. Bom, então a gente podia deixar esse site mais uma vez aí para quem está ouvindo, né, Débora? É, é só acessar o site da agricultura e entrar na aba sustentabilidade, e lá vai estar escrito indicações geográficas. E o seu Jornal do Agronegócio, Paracatu Rural, vai ficando por aqui. Você pode acompanhar o nosso trabalho, o nosso conteúdo, em nossas redes sociais. Nós estamos no YouTube, no Facebook, no Instagram e em podcast. Basta pesquisar no seu aplicativo favorito por Paracatu Rural e acompanhar o conteúdo e ainda compartilhar em suas redes sociais e grupos de WhatsApp. Também estamos ao vivo de segunda a sábado, 7h45 da manhã, pela Rádio Boa Vista FM em Paracatu, Minas Gerais. Se você estiver próximo a Paracatu, pode acompanhar pelo rádio ou ainda pode acompanhar pelo aplicativo de celular, Rádios Net, pela internet. O seu Paracatu Rural também está na TV Parabólica. É a TV Milagro, frequência 3.665 MHz. Muito obrigado pela sua atenção. Sou o Francis de Oliveira e é um prazer ter você aqui com a gente. Que Deus te abençoe.